e aí galera do tubo aqui quem fala foguinho vou trazer mais um vídeo para vocês só que o vídeo de hoje o vídeo é diferente o vídeo já passei fifa mas eu vou falar a palavra com vocês que tá dando problema e eu vou pensar desistir do canal mas antes de começar o vídeo deixa o like se inscreva no canal compartilha com seus amigos e comentar os que vocês acham então eu pensei desistir canal porque porque tem gente não veja tem gente que não está gostando do meu coisa os conteúdos não tem ninguém vendo a pessoa só entra no canal no youtube e só curte boi não vê tem umas duas pessoas é todo mundo não posso citar nomes então eu resolvi desistir do canal por causa disso ninguém tá gostando já falaram mal então você deixa no comentário aí vai falar para mim que é você para continuar vai para encerrar tudo deixa o comentário aí que ajuda muito o vídeo já passei o fifa mas hoje eu vim falar com vocês eu tava agoniado para falar com vocês mas eu vim falar bem com vocês que é para me desistir do canal mas vocês vocês que vão resolver meu meu canal se eu continuo ou não continuo deixa nos comentários deixa nos comentários da like aí assista os vídeos mas se não tiver muito comentário aqui que é para não desistir para não desistir eu vou ter que desistir e é isso vou ter que desistir ou é pra cima desistir tem muito falando mal é para desistir ou eu resolvi desistir do canal porque não tá dando certo não eu vou te falando mal é umas 10 pessoas falando mal aí fica a consciência da sua sentimental aí fica na consciência do lugar mas eu vou ter gente que quer que continua se você quer que não deixe nos comentários ali embaixo ou se não não dê o que é que existe mas também no comentário também aí você acha tudo e vai e se continuar vai ter tudo igual mas o hoje que é segunda-feira gravação terça vai sair para vocês aí aí vocês acham essa semana não vai ter vídeo só na próxima semana eu quero ver a resposta de vocês o que vocês acham é para desistir ou não para desistir então vocês tenta coisa aí 10 pessoas disseram que não hoje é para ser o fifa tava tudo certinho mas é a até pessoa entrou na mente e eu tinha que fazer esse vídeo pra vocês o que vocês acham continua ou não continua já deixa nos comentários aí e vai deixando o like também então desistir ou não é vocês comentam comenta bastante aí se tiver cinco comentários que continua ou mais que cinco eu vou voltar a voltar e volta na semana que vem que é segunda-feira que é o fifa então hoje não é ter fifa não vai ter fifa não vai ter o vta não vai ter o fraco aí saiu o vídeo antes não vai ter ficar com ele e não e esse vídeo tava material na cabeça que era para falar com vocês o que vocês acham dessa coisa desistir ou não desistir então galera esse foi o vídeo de hoje é só isso aqui que até cair lá nos olhos aqui ó mas é isso vocês vão dar resposta nos comentários desistir ou não desistir ou não pode desistir então galera esse foi o vídeo de hoje espero que tenha gostado deixe nos comentários que deixa nos comentários que você acha se eu desistir ou não desistir e compartilha com seus amigos e comenta muito aí que essa semana não vai ter vídeo eu só quero a resposta de vocês então deixa o like aí e deixa muitos comentários aí e até o próximo vídeo e não até o até a sua resposta de vocês fui